Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Márcio Olapontes, mano, chega naquele pra trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje dia 17 de setembro, galera, vamos que vamos, bora que bora, dale que dale, já vai deixando aquele likezão aí se você curte vídeos de Free Fire E se você não for inscrito, já se inscreve aí, beleza? Galera, primeiro, vídeo passado eu falei pra vocês que eu ia fazer um negócio aí pra quem tirasse 90% de escosta na loja misteriosa, né? Você lembra disso aí, galera? Não lembra não? Deixa eu te mostrar aqui como é que foi que eu falei, velho Deixa eu mostrar aqui, ó, tá aqui no ponto, olha só, deixa eu só pausar aqui, mostrar aqui minha tela toda aqui pra vocês Deixa eu pausar aqui esse som e vamos escutar aqui, ó Parar Escuta o que eu falei 78% de desconto, se liga Aproveita aí se você já abriu o seu, vai aqui embaixo nos comentários e comenta aí quanto foi o seu desconto, beleza? Se você teve 90% de desconto Olha aí, olha aí, olha aí Comenta aí, vai lá no meu Instagram e manda o print pra mim, beleza? Os três primeiros Os três primeiros A gente vai estar mandando um presentinho pra você, beleza? Fechou? Então eu pedi o quê? Que os três primeiros, né? Que tivessem tido desconto lá, que tivessem desconto de 90% Que mandassem o print, beleza? E a galera mandou, mano, a galera mandou Já já a gente vai ver quem foi os três que mandaram aí, os três primeiros, tá, galera? Vou estar abrindo aqui no meu Instagram e vou estar mostrando pra vocês Mas bora que bora, bora pro vídeo e vamos ver o que tem de novidade pra hoje E se você mandou os 90% lá o print, mano, já assiste o vídeo todinho aí Já deixa o seu likezão aí que você vai já receber aí um presentinho, beleza? Vamos lá, galera, vamos ver o que tem de bom pra hoje aqui no Free Fire Vamos esperar carregar aqui os banners, né? Que tem os banners aqui da entrada Pra mostrar o que veio de interessante hoje Se você ainda não abriu seu Free Fire Vamos ver o que que veio Ué, mano, bugou meus banners, cara? Não apareceu meus banners, que louco, velho Não apareceu meu banner, mano Mas deixa eu só coletar isso aqui A gente vai ver já já, tá vendo a aba de eventos ali O que que veio aqui, mano? Meu banner não apareceu, cara, que louco Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui nos eventos A única coisa que eu vi, cara Que diferente que teve Deixa eu coletar Hoje é dia de coletar minha mochila assim Que ainda não tinha coletado, né? Tava fazendo quando tava sem jogar e tal Agora que eu voltei a jogar Deixa eu ver aqui, eventos LB30, recarga Ó, a galera que mandou a fotinha Vai tá ganhando essas duas caixinhas aqui Que eu tô fazendo uma recarga pra eles, beleza? Vamos ver o que que tem mais aqui Aqui não tem nada Mano, vacilei, hein? Não apareceu o banner, velho Uma canada de dinheiro Vamos ver o que que tem aqui na canada de dinheiro Mas basicamente, cara Hoje foi a chegada do novo personagem Através da loja, tá? Através de um evento lá Deixa eu ver aqui Mano, rapidão Tá? Se você ainda não entrou Você vai ver que quando você entrar Vai tá disponível aí uma caixa Com um novo personagem, tá? Ainda não tá disponível Fechou O servidor avançado fechou hoje também Não tá mais aberto hoje O que veio, mano? Foi aqui na loja O banner sumiu Não apareceu pra mim sem tiro Mas é aqui, mano Chegou a caixa do personagem novo Do Jai Deixa eu ver se tá aqui, ó É o Escolha Royale Que chegou hoje A partir do dia 17 Esse novo Royale Que saiu aquele Royale que tinha A Casa do Papel E chegou esse aqui agora, ó Tá vendo? Eu até perdi, mano Eu nem consegui pegar aquela excuse Porque eu vacilei Eu achei que ainda ia ter tempo E não teve Então hoje mudou E hoje chegou o novo personagem Aqui, mano É o pacote de luxo, tá? Ou seja, aqui, ó Contém o Jai Sua roupa especial E o cartão de personagem level 4, tá? Quando você equipar essa roupa Aquele pacote especial Lá no lobby Você vai poder fazer A animação especial dele Que é essa animação, tá? Quando você tá com esse pacote completo, tá? Essa caixa aqui Ela começa em nove diamantes Se eu não me engano Mas primeiro você tem que pegar aqui E escolher dois prêmios Que você não gostou Vamos supor Eu não quero isso E nem essa aqui Essas duas aqui eu já tenho Esse aqui também eu já tenho Esse também eu já tenho Mas eu vou confirmar A saudade de escolher dois Tirei Pronto A partir de nove diamantes Agora eu posso fazer o giro Esse aqui, mano É um evento bem roubado Roubado mesmo da Garena Porque quando você gira Vem caindo as coisas nas suas ordens Vai caindo mais fraco Mais fraco Até chegar no prêmio principal E aí você já gastou o diamante pra caramba Porque ó 9,29,59,99,199,199,199,199,199,199,199,199 e 599 Você soma tudo isso aqui E você vai ter o valor aí da última skin praticamente Beleza? Então é isso aqui que chegou E vamos fazer, mano O que eu falei, né Vamos abrir aqui de novo Vou abrir minha tela toda aqui Pra mostrar pra vocês Quem foram os primeiros aqui Vou vir aqui, ó Meu navegador tá aqui Só que eu não vou fazer o meu navegador Vou por aqui E vou fazer aqui pelo meu Instagram Que tá aqui, ó Esse é o meu Instagram Que tá logado aqui no meu celular Vou deixar assim Tela cheia Pronto Aqui tá meu Instagram E eu vou mostrar pra vocês Quem foram os primeiros que mandaram, tá Pra isso eu vou entrar aqui Vou nas mensagens E aqui nas mensagens Eu vou aqui em solicitações Foi a galera que mandou aqui, né Vamos ver aqui, ó Pronto Aqui eu tenho todas as pessoas Que mandaram solicitações pra mim De mensagens que não estão Na minha lista de amigos Então vamos lá Ó, primeiro O bruxo mandou aqui Só que como ele mandou pelo story Eu pedi pra não mandar pelo story Eu pedi pra mandar o print aqui Na conversa, tá Então essa aqui, ó Não vai aparecer Deixa eu só pôr aqui em geral Pra mostrar pra vocês Ele colocou no stories No stories, mano É ruim porque No stories não dá pra eu ver, entendeu Vem aqui na aba geral, ó O bruxo aqui, ó Mandou aqui no stories Não dá pra eu ver Porque o story tem validade de 24 horas Então infelizmente não deu Tá O Kaique CNS Foi o outro que mandou também Vamos aceitar aqui Vamos jogar aqui no geral também Vamos voltar aqui na aba geral E vamos ver Se ele mandou certinho Que eu pedi pra mandar o print, né O Kaique aqui Vamos lá Também mencionou no stories E o stories dele já acabou Não dá Mas aqui é o Kaique Kaique, mano Vacilão, hein Pedi pra mandar o print, cara Não mandar o stories, né Mas infelizmente, mano Eu fico com a próxima Vamos ver aqui o que tem mais aqui Porque, cara Eu não sou rico, mano Sabe, tipo assim, né Então eu tenho que Mandar dentro das minhas condições Como eu disse no vídeo, né Aqui o Alejandro Castro Ele mandou aqui Eu mando aqui uma foto Vamos ver que vão aceitar Jogar aqui na geral E vamos ver como é que foi Essa foto que ele mandou aqui Vamos aqui Solicitações Solicitações de novo Aqui na aba geral Ele foi o terceiro a mandar, né Vamos abrir aqui Ó, vim pelo vídeo Por favor, me responde Vamos ver aqui Não, 78% Mano, aí não dá, velho É 90% Que eu falei pra galera, tá Então já não deu também pra ele O próximo Foi o Mind No No click 15% E aí Queria ver o vídeo no YouTube Mano, peguei 90% Vai rodar presentinho Bem, vamos ver aqui a mensagem Vamos jogar aqui no geral Vira a foto Ok, 90% Olha só, mano Da hora, né Então esse aqui é o que tá certinho O primeiro que tá certo O 90% Ele tem que gastar 150 diamantes Pra poder liberar a skin principal Por 149, tá certo? Então 300 diamantes Que é a recarga que eu vou estar mandando pra ele O no link Só que ele não mandou o ID dele aqui Então eu vou aguardar aí No começo, tá E ele não mandou Só mandou um print assim Mano, assim não tem como ter certeza Se você teve 90% Você pode ter tirado esse print De um outro vídeo De alguém e tal Vai ter mandado, tá legal? E aí seria injusto com os outros Então Eu vou esperar também Até a próxima edição do vídeo Pra tá Mandando Pra você Se você mandar Igual esse outro aqui Que ele mandou Veja só, galera Vamos ser justos, né? Igual a Ira Souza Não, Ira Souza não Quem foi? Foi o Mind aqui, ó Ele pegou 90% Vamos ver aqui a foto Cadê? Mano, não dá mais de ver a foto Que louco, velho Tá, mas no vídeo aí Vocês viram que esse mandou certinho Então nós temos um Mind Que foi o primeiro E a Ira E Ira Souza Que 10 Que mandou em segundo O Kelvin não tá contando Porque ele tá lá em cima Como eu já tenho ele com uma amiga Então ele foi lá pra cima Tá, então ele não contou Vamos ver aqui o Alan Enviou uma foto Sem ID Não falou nada Vamos aceitar pra ver a foto Aqui no geral Vamos ver aqui, ó Ah, tá Esse aqui ele já conseguiu pegar Pô, mano Parabéns, Alan Parabéns mesmo, cara Que da hora, velho Conseguiu ir pegar já E o GM Borges Aqui embaixo 90% Ó Aí você que mandou o ID Mandou 90% Certinho Vamos ver aqui a foto aqui Ó, 90% E aqui de dentro Da página É assim que tem que mandar, galera Tá, ó A foto de 90% Do print E o print de dentro Da sua conta Porque aqui Eu tenho certeza Que você tirou, tá ligado? Porque aqui tem o seu nome Ali em cima E tem o valor Tá, então Esse aqui por enquanto Vai ser o primeiro E aqueles dois Vou ficar stand-by Pra gente ver aí Se eles vão mandar Confirmar Essas duas fotinhas Se eles mandarem Confirmadinho Assim as duas Deixa eu voltar aqui No geral Ó Hoje em aborgem Tá Se ele mandar certinho Esses outros Também mandarem assim Aqueles dois lá Vão ganhar Se não No próximo vídeo Eu vou pegar mais dois Ali, tá? Então eu vou ficar na guarda Aqui do Ira Souza Tá, que eu só mandou assim E também do Alan Tá, que mandou O Alan Ó, ele mandou a foto Assim, não dá pra eu abrir Então eu preciso As duas fotos, beleza? Alan e Ira Souza Deixa eu ver isso aqui Esse aqui, aliás Que mandou, né? É o Alan Não É o Alan Foi o que conseguiu pegar Então é o Mindy E o Ira Souza Que tem aí Até a próxima edição Do vídeo Que eu fizer aqui Pra tá mandando Pra mim O Mindy Tá E o Ira Souza E eu já vou tá mandando Então pro Jean Borges Que mandou aqui certinho Se o do Jean Borges Fosse na frente Que eu quero Que eu quero Ganhar Tá Você tá vendo aqui Ó É porque o que eu quero Que mandou direto Aqui no geral Então não tá Isso que ele tá lá em cima Então foi os três primeiros Então o Jean É o que vai pegar agora Beleza Como que a gente vai fazer Deixa eu tirar aqui Da tela Que eu vou tá mostrando Pra vocês Como que eu vou fazer Certinho Pra vocês verem aí Que eu vou mandar De modo mais justo possível Tá Eu vou entrar aqui No site Recarga Jogos Tá aqui Já o Recarga Jogos Ou pelo Free Fire Vou ser no ID da pessoa Ele mandou aqui O 166140590 Marquei aqui no Mano Esse é o site Mais viável Pra você fazer Recarga Mais sério Tá aqui 4K Luffy Vamos confirmar aqui Ó É ruim que a imagem Que é pequena Mas ali em cima Dá de ver Que é o 4K Luffy Deixa eu mostrar aqui Ó Aqui não dá bem De ver não Mas é ele mesmo Tá 4K Luffy Beleza É no celular Que eu tô conseguindo Ver melhor Vou escolher Paypal E vou fazer A recarga Aqui ó De 300 diamantes Que é 285 Mais 29 Dá 10 reais E vou fazer Minha recarga Aqui pra ele Beleza Vou tirar aqui Da tela Rapidão Pra eu digitar Aqui meus dados Beleza Rapidão E já eu mostro Pra vocês A confirmação De que eu mandei Certinho Pra ele Beleza Deixa eu só Entrar aqui Na minha conta Do Paypal Enquanto isso Galera Já vai deixando O like Se você é um Daqueles dois Lá Que mandou Mas mandou Errado Mano Vai aí Rapidão No seu Instagram Tira o print Lá de dentro Da premiação Igual Como eu mostrei No vídeo Tira o print Manda aí Certinho Pra gente Aí muita gente Pode até reclamar Falar Ah velho O cara Mó dificuldade Não é isso Mano É porque a gente Também Não tem condição De estar mandando Muitos prêmios Pra todo mundo Vocês podem ver Que até eu mesmo Nem comprei ainda Não comprei ainda A loja misteriosa Eu vou estar Apresenteando vocês Eu poderia muito bem Ter colocado aí Esses 30 reais Na minha conta Mano E ter pego Mas não Cara Eu vou estar Mandando aí Pra vocês Porque vocês Também estão Me ajudando Assistindo os vídeos Dando like Compartilhando Beleza Então deixa eu Mandar aqui Pra eles Deixa eu pôr aqui Ok Olha só Mano Deixa eu voltar Aqui pra tela Pra mostrar pra vocês Aqui Tá indo pro recarga Jogo 4K Luffy Olha aí Já tá carregando Parabéns Beleza Transação Concluída Aí 285 Mais 29 10 reais Ok E agora Eu vou aqui Na página Dele Aqui E vamos mandar Mensagem Pra ele Opa Beleza Valeu Mano Você Foi O Cadê O terceiro Cadê Qual foi o terceiro Olha só Esse aqui É 285 Diamante Ó Aqui Vamos ver aqui 285 Mais 29 300 E 311 Diamantes Olha lá Aí agora Vou tirar um printzinho Aqui E vou mandar pra ele Tá Aqui o printzinho Da conta dele Altprint E vamos mandar Aqui pra ele Tá Será que dá de mandar Direto aqui Não dá Eu ia mandar Direto Ele Pra ele Não tá Dando Deixa eu Ver aqui Uma coisa Deixa eu Mandar Pelo Flow Aqui Eu uso O aplicativo Flow Tá Não dá Velho Nossa Tem que salvar A foto Mesmo Vé De cima Mandar Aqui a fotinha Certinho Minutinho Tá Então se você Foi um Daqueles Que mandou Mano Eu vou Estar Fazendo A mesma Coisa Que você Tá Eu vou Estar Fazendo A recarga E vou Estar Te mandando Aí A foto 3 Né Que foi o Terceiro E agora Vou Estar Mandando Aqui Pra ele Deixa Você Deve Mandar Por Aqui Não Aqui Não Eita Olha As nuas Vamos Lá Galera Deixa eu Ver Cadê Onde É Que eu Manda Aqui Aqui Flow Aqui Vamos Mandar Aqui Comprovante Recarga 3 Show E agora Eu vou Mandar Aqui Pra ele Beleza Deixa eu Só Ajustar Aqui De novo Aqui Deixa eu Mandar Aqui Pra ele Comprovante Acabei Acabei de Mandar Pra ele Comprovante Da Recarga Belezura Galera Curtiu Show De bola Né Galera Então se você é um desses três aí Que Que mandou O que mandou A foto De 90% Só você Confirmar Lá Aqueles dois Lá Que mandei Confirma Comigo Mano Manda Aí O print Daqui De Dentro Você vai Entrar No seu Você vai Entrar Aqui Na sua Loja E vai Mandar O print Daqui Que dá Pra mim Ver Seu Nome E Aqui O valor Que Veio Assim Tá vendo Aqui A porcentagem E o valor Aqui No caso Esses três aí Que faltaram Que foi O Ira Souza E o Mind Tá O Mind E o Ira Manda Pra mim Até o próximo Vídeo Que eu vou Estar fazendo Essa recarga Vizinha Pra vocês Beleza Os demais Galera Muito Obrigado Pela Participação Infelizmente Galera Não tem Como Mandar Pra todo Mundo Que mandou Tá Como Dito No vídeo Seriam Os três Que mandaram Eu vou Mandar Pra vocês Beleza Se os dois Não mandaram Até o último Vídeo Eu puxo Mais uma Conversa Daquelas Lá E manda Pra vocês Beleza Curtiu O vídeo Galera Já vai Deixando Um like Para Fortalecendo A gente Tá Beleza Se inscreve Se não For inscrito E ativa As notificações Se você não Perder Os próximos Fiquem todos Com Deus Fui